Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Lion da Central e eu estou aqui com o White no Paladins para gravar outra gameplay deste jogo para vocês. Como é que você tá, White? Eu estou muito bem, cara. Vamos lá tentar fazer mais um 35 barra 2 aí. Vamos lá ganhar novamente. Deixa eu ver se eu consigo... Que dessa? Isso, ó, peguei a Widowmaker, de acordo com vocês. Eu vi... Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas habilidades dela. Aqui. Por 5 segundos, dispara-se nos fios contra a metade superior de um corpo que causa 50% mais dano. Ok. Certo, tiro... Ah, ele funciona como um fuzil, tá? Carrega um tiro de longo alcance que causa até... Certo. Mina opressora, lança duas minas. Tá, que dá slow. Instala um dispositivo que teletransporta você. Beleza. Bem tranquilo, cara. Temos aqui. Temos uma Widowmaker que tem uma habilidade que é a da sombra. Beleza, vamos lá. Basicamente. Eu vou jogar com a arvorezinha do suporte aqui, né? Vou dar o aqui do suporte pro time, já que não tem outro. Aham. O time deles tem a Inge. A Inge é a Tracer, né? É. Cara, tu vai ter que tomar muito cuidado, porque tu vai tomar a flanque da Eevee, que é a do gelo, e tu vai tomar a do Gange também, que é a Mevee. Minha mulher, minha luz é forte e meu trigger é frio. É bom, cara, depois tu pegar esses baralhos básicos que tu tem e começar a pegar uns melhorzinhos, cara. Tu mesmo e lá trofa pros personagens que tu gosta de jogar. Eu vou usar uma carta chamada Kronos, que reduz 10% da recarga de todas as minhas habilidades. Prepare for battle. Depois tu tem que desativar o negócio das habilidades, cara. Das skills que eu tenho. Aí tu mesmo pode comprar teus itens. Certo. Então eu estou aqui de Widowmaker. Vocês vão ver eu jogando de Widowmaker pela primeira vez. Quer dizer, de Carrie, Cassie, qual que é o nome dessa aqui? É, Kinesa. Kinesa, beleza. Tu viu o Hanzo aí, ó? Tem um Hanzo aqui, você viu? Tem um Hanzo, tem o Groot. É, eu estou com a árvore, eu sou parte do meio ambiente. Matei um aqui. Ó, alguém, ó o Gainte, ó o Gainte. Matamos, ó, tem o Rei Bomba também, que é o Junk Rat, cara. Tá, tem o Rei Bomba ali, que é o Junk Rat. Cara, a gente fica comparando, velho, todo... Ah, cara, pra quem não conhece o jogo. Ó, estão chegando aqui. Ó, o time avançando, não sei pra que, cara. Estou no ponto, cara. Eu não tenho como falar pros caras agrupar. Matei. Caraca, eu nem... Que mentira, cara, eu nem acertei direito. É, é meio roubado mesmo. A hitbox desse jogo é sininho. Chegamos, cara, chegamos. Cara, o jogo faz sniper parecer fácil, cara. Ah, mas tu percebeu que todos os personagens são... Tem uma facilidade em jogar. Mano, esse jogo tá fazendo sniper parecer fácil. O que não é, né? É, o que não é verdade. Porque, tipo, eu acerto o tiro muito longe e ele dá como se eu tivesse acertado. Não, eu não quero morrer, eu não quero morrer, não. Eu não quero morrer, não. Eu acho uma ataque. Isso foi a Mei, né? A Mei é aquela do gelo que virou... Ela consegue fazer um cubinho de gelo. Não, ah, caraca, eu não queria morrer. Eu te vinguei, cara. Obrigado. Tá ok, eu morri. 9-1. Beleza. Ah, e eu tenho um gancho, cara, que eu me jogo numa parede pra poder fugir, cara. Eu sou o Widowmaker e o resto que você não é. Ah, compreendi já, então. Cara, tem um zeniatazinho aqui. Olha os caras lá na base, velho. Não vou ouvir, não. Ó, ó a Mei aqui, ó. Matei um aqui. Cara, como que eu sei quem é a real e quem é a falsa? Cara, nem eu sei. E eu só bato em todos. Ah, e olha só. Quando acaba uma rodada, o teu ult não cancela, tá? Então, por exemplo, tá chegando no fim e eu tá pra zoar, não vale a pena. Ah, eu otei agora só pra zoar, cara. É, não faz... Nossa, o Hanzo anda igual ao no Overwatch. Meu Deus. Ele tem animação idêntica, cara. O Rito, quer dizer, Blizzard, dá uma olhada nisso, cara. Porque é animação idêntica, cara. O que ele faz? O Andat com o... O arco tá baixo? É, e quando ele atira, ele faz exatamente o mesmo movimento, cara. Isso daqui é... Toma cuidado aí, Blizzard. O pessoal tá aqui e tá... Tá acontecendo isso aqui outra vez. Tá, vamo lá. Três, dois... Nossa, ele anda igualzinho, meu. Você não está bem-vindo aqui! Ai. Ó, esse é o Ute da Amiga. É o Ute da Amiga. O Ute do Genji. O que que é isso? Eu tô cego, meu Deus. Ó, ó, amei, eu tô no ponto. Acho que não congela, só dá dano. Ah, morri aqui pra, 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 pro Zenyatta. Essa Inara, eu não sei como que é essa Inara. Cara, ela, ela faz uma parede de, uma parede de pedra. Ela joga um negócio assim, tipo, uma pedra de, no meio do ponto que dá slow. Tá, Inara é... Um monte de projétil. Mano, a MIF deles é muito ruim. Overtime. Matei. Prorrogação. Tá, acho que a gente ganhou. Pegamos, 3 a 0. Tem que levar até o fim, cara. Matei. Matei o... 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 Olha, a meia ali. Nossa. Que isso, cara. Tô fazendo o... Tô levando a carroça. Nossa senhora. Matei. Vai, apareçam aqui, galera. Pra mim? Matei? Nossa senhora. É tipo o Widowmaker, só que... Muito forte. Que dobra o dano. Muito forte. É muito dano, né? Meu Deus. É muito dano. Caraca, meu. Que GG. GG Sniper, velho. Que isso? Meu Deus. GG Widowmaker. Adorei. Muito bom o Widowmaker aqui. Só o Tyra pega jogadas. Só o Tyra pega jogadas, cara. Acho que é isso. Porque três... É o Tobio... 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 Olha. O que é isso? Muito bom. Muito bom. Tava nervosa ela, hein? Vamos ver se dessa vez eu vou ganhar XP, né? Pelo amor de Deus. Olha, o melhor dano foi meu, cara. Cara, que delícia. Eu não morri de uma vez, cara. Ah, recompensas. Recompensas... Você ganhou ouro. Eu ganhei 100 de ouro, eu acho. Não, bem mais, se você tem ganho. Eu não ganhei nada, cara. Eu tô zerado. Eu ganhei 100 de ouro, cara. Será que eu fui banido do Paladins? Você tá sendo punido? Eu não ganhei nada. Eu não tô ganhando nada, cara. Absolutamente nada. Saia e entre no Paladins de novo, beleza? Vai finalizando o vídeo. Então, galera... Então, galera, esse foi aqui outra gameplay de Paladins. Se vocês estão gostando, deixem nos comentários o que vocês querem ver a gente jogando. E a gente vai trazer mais conteúdo de Paladins pra vocês. Beleza? White, tem alguma coisa pra falar? Amo vocês. Galera, fantástica que é a gameplay de Paladins. White é um amor, né? Uma delícia esse White. E aí, a gente gravou mais um pouco de Paladins. Não se esqueça de ajudar a Central, deixar aquele like, comentar, compartilhar. E a gente se vê na próxima gameplay da Central, beleza? Galera, aqui foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais. Até mais. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL